E aí, galera! Tudo bem? Eu sou a Caixara e no vídeo de hoje, gente, vamos dar uma organizada nessa casa. Vou organizar também essas compras que a gente fez, né? Que não foram muitas coisas, mas tem que ir de empate, tem que organizar. Então, fica ligadinha aí no vídeo que vai ter muita coisa aqui, tá? Então, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Bora lá pro vídeo! Primeiro, gente, eu vou dar uma organizada aqui no quintal, porque tá bem sujinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto, que às vezes de longe não pega a câmera, tá vendo? Toda vez que eu vou molhar as plantas, acaba saindo muita terra, gente. E aí fica acumulando, tá vendo? Dá pra vocês verem, né? Então, o que adianta? Primeiro, aí não adianta nada eu limpar lá dentro, aí passa aqui. O Vinícius também brinca aqui direto e a sujeira vai entrar toda lá pra dentro de casa. Então, eu vou dar uma limpada primeiro aqui, pra depois dar uma limpada lá dentro, tá? Olha aqui, gente, tá vendo? Vou dar até uma varridinha, ó. Porque aí fica caindo sujeira de terra, né? Tem que ficar molhando as plantinhas e acaba sujando mesmo. Então, eu vou organizar aqui, né? Vou até tirar as plantinhas aqui também, essas daqui, pra poder dar uma varridinha na escada. Que aí, depois, a gente entra e limpa lá a parte de dentro. E eu ainda tenho que ligar a máquina também, gente. Ó a máquina cheia de roupa. Cheia, cheia, cheia. Já tá quase até a boca. Tem que ligar, né? Não adianta. Bora começar, então, a trabalhar e limpar essa casa. Bom, vou começar ligando a máquina, né, gente? Que enquanto eu tô limpando ali, eu tô limpando ali, a máquina já vai trabalhando. Então, eu já separei aqui as roupas por cores. Gosto de lavar tudo separado, né? É roupa preta, colorida e jeans. Eu nunca bato tudo junto, né? Então, eu já vou colocar aqui pra bater as coloridas primeiro. E aí, eu vou dando uma varridinha aqui, tá? Bom, gente, já tá ligada, tá? Então, eu vou ter que esperar ela encher pra poder colocar o sabão. Não vou colocar a mão dentro, tá, gente? Com ela ligada, eu vou desligar ela ali da tomada. E aí, eu boto o sabão, tá? Na hora que eu for colocar. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu não tô colocando mais. Depois das broncas, né, gente? Então, ó. Mas é perigoso mesmo. Não façam isso na casa de vocês, tá? Mas, então, eu vou esperar encher pra colocar o sabão. Enquanto isso, a outra roupa tá aqui já separada. Mas eu vou ir ajeitando aqui, né, gente? Vamos adiantar. Gente, olha o tanto de sapato que tem aqui. Vou até arrumar aqui pra vocês verem melhor. Olha isso aqui. Ah, pessoal. Tudo isso aqui é pra subir, que eu deixo todos os sapatos lá em cima. Ela tem que subir tudo isso. Eu vou deixar ali no pé da escada. Porque fica mais fácil. Olha, eu tenho meia suja aqui, ó. Meia, vocês já estão acostumados, né? Meia suja do Carioca e do Vinícius. Fica um monte de sapato aqui fora. E eu gosto de deixar só os chinelos, né? Na verdade, eu acho que eu já vou até subir tudo de uma vez. Não vou nem deixar ali na escada. Olha quanto. Olha, que aí tem um trabalho só, né? Eu subo tudo de uma vez. Não tá nem lotado, gente. Bora. Vou subir essa mochila também. Gosto de deixar ali em cima. Deixar só as pontas aqui mesmo e as minhas vassouras, né, gente? Vou subir isso aqui. A máquina já encheu aqui, gente, ó. Aí vou tirar aqui da tomada, né? Segurança. Vou colocar aqui o sabão. Deixa eu pegar. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Limpa? Limpa sim. Muito bom. Limpa mesmo. Fica limpinha, branquinha. Até roupa encardida, né? Aqui do Carioca, então, que vai trabalhar. Mas tem muita sujeira, tem polimento. Essas coisas. Volta tudo. A calça jeans volta toda acabada. Mas eu achei que não rende tanto, gente, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Onde tá? Tá pouco. Eu não sei se eu tô... Não tô sabendo usar direito. Se eu tô colocando muito. Eu até dei uma pesquisada. Eu nem tô colocando na tampinha, gente. Eu viro assim já direto, tá vendo? Aí dou uma passada assim, ó. Joga assim o negócio e pronto. Só que eu achei que não tá rendendo tanto, tanto não. E não boto mais o amaciante junto, né? Deixa separado. Quando eu vou enxaguar, vem com a água limpa do enxágue, né? Aí eu boto o amaciante. E aí, também tô evitando de... Deixa eu ver. Mas mesmo assim, eu gosto de dar uma misturada, gente. Com a mão, não adianta. O sabão e lá na roupa embaixo. E, ó. Pronto. Aí depois eu boto o amaciante. Aí eu não sei, gente. Se eu não tô sabendo usar. Não sei. Não sei se dá pra próxima vez que... Eu ainda tenho esse um pouquinho. Ainda tem um pouco aqui também, ó. Do Tixon. Ainda tem um pouquinho dele. Eu vou ver se até a viagem, se eu precisar comprar, se eu vou comprar um outro líquido. Ou se eu vou comprar uma caixinha do Tixon mesmo. Não tô na dúvida. Não tô na dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma limpada aqui na escada também, né? Porque a gente sobe e desce, sobe e desce pra recolher roupa. Fica vendo as coisas lá em cima. E, ó, aqui tá bem sujo também. Vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou descer essas plantas pra poder varrelar aqui em cima direitinho. Fica melhor, né? E eu tenho que tirar também esses panos de chão que eu lavei. E tava aqui já. Tem que guardar. Ó. Eu tirei tudo aqui pra gente deslantar. Tchau. 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 Prontinho, gente. Já tá tudo limpinho. Tinha que lavar, né, gente? Porque, ó, como tá... Tá vendo? Ficou umas manchinhas de... Debaixo do vaso. Mas semana que vem eu lavo. Mas pelo menos já tá tudo limpinho. Olha a diferença, gente. Ficou até mais espaçoso, né? O quintal. E olha o tanto de sujeira que deu. Juntando os dois, gente. Da escada e do quintal. Tá vendo como esse piso aqui engana? Mas aí, como eu tô sempre andando descalça, às vezes eu venho aqui e tô descalça. Ah, eu já sinto a sujeira. Mas, ó. E o certo, certo, certo era limpar de dentro pra fora, né, gente? Mas esse quintal tava tanto me dando agonia que eu tive que limpar aqui primeiro. Então, agora já tô tranquila. A roupa continua aqui batendo ainda, gente, ó. Ainda tá batendo. Agora vamos lá dentro, né? Vou organizar umas coisas. Mas, ó. Já tô feliz que o quintal tá limpo. O quintal tá assim, gente. A entrada, né? Aquela bagunça ali de sempre. Ah, meu Deus do céu. Um dia eu crio coragem pra arrumar. Um dia eu arrumo, depois já tá bagunçado de novo. Tá assim, gente. Até que aqui o computador também tá arrumadinho. Aqui tá ajeitado. Aí aqui na sala eu só vou varrer mesmo, gente. Tá precisando de varrer. E olha quem apareceu. Ficou com preguiça. Almoçou. Já tá até com sono, gente. Ô, meu Deus do céu. Hoje ele não quis gravar a entrada, não. Mas, ó. E aqui, gente, tá com sujeira que eu tava até começando a varrer. Já quase esquecendo de gravar pra vocês. Tá vendo? Aí eu vou dar uma passadinha de pano. Aqui, ó. Caiu coisa aqui. Ketchup. Só pra ficar mais organizadinho. A pia, por milagre que pareça, está sem louça. Eu já tinha lavado a louça do almoço, gente. Já tá depois do almoço, né? E, ó. Olha aí a pilha. O fogão também até que tá limpinho também. Então, é mais uma revista. Tchau. 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 Pronto, gente. Ó. Já passei um paninho. Coloquei o tapetinho que eu tinha lavado. Peguei lá em cima que já tava limpinho. Aí, ó. Eu tô pensando semana que vem, gente. Fazer aquela faxinona pesada. Lavar parede. Lavar ali, entendeu? Lavar janela. Pro Natal, né? Aí vai ser já a faxina do Natal. Tá vendo? Até meio embaçada, gente. Então, semana que vem, provavelmente, vai ter um vídeo de faxina pesada aqui na cozinha. A sala também já tá limpinha. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente. Aqui, ó. Também já tá tudo limpinho. E olha quem chegou. Serviço. Já trouxe mais. E já chegou com o que, gente? Com o café da tarde. E eu comprei isso aqui, ó. Fala aí. Eu não aguentei a rir muito. Eu tô falando que era chocotone. Quando eu vi a panetone por dentro, comprei com o Vinícius. Eu falei, gente. É só ler, meu bem. Eu falei aqui. Ó que escrito aqui, ó. Panetone. Ele viu o chocolate por fora? Eu vi o chocolate e falei, vem. Isso aqui é pra enganar. Isso aqui é pra enganar. Que nem com o panetone. Aí é pra enganar. Ó. Deixa eu mostrar aqui o que ele trouxe, gente. 2h43 da tarde. Acabou de chegar aqui, ó. Esse vídeo vai sair quase em tempo real. Aí, ó. Já vindo aqui também pertinho. Fazer o lanchinho da tarde. O que que é isso, filho? É mortadela. Eu amo mortadela, mãe. E, ó. Aí ele trouxe isso aqui, gente. Aí ele falou pra mim. Tu acha que deu quanto isso aqui? Aí eu chutei. Tipo, eu falei zoando. 50 reais. E foi isso mesmo, né? Gente. O que que tem aqui pra 50 reais? Nada. Trouxe um pãozinho. Olha, olha, como é que tem. O que que é isso aqui? Peito de piru. Peito de piru. Mas é tipo aquelas bisnaguinhas, será? Uhum. Da Seara que tem? Tipo, bisnaguinha. Tipo, entendeu? Aí. Olha aqui. Por isso que deu 50 reais. Que você é chique, manselha. Olha aqui. O que que é isso? É o chocotone. O panetone que é com chocotone em volta. Com chocolate em volta. Ah, é negocinho, não é o panetone? Ah, é negocinho. Ah, eu achei que era em formato de panetone. É, tem que botar na geladeira que tá derretendo. Ai, que legal. Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá derretendo. É tipo biscoitinho, né? Isso. Hum, que legal. Aí tá derretendo, galera. Porque é tão calor aqui no Rio de Janeiro. Já cheguei, já tomei banho. Tá mesmo? De lado. Tá muito quente hoje aqui. Tá muito quente, meu irmão. Aí derreteu o negócio. Trouxe na mochila e derreteu. Vou botar na geladeira um pouquinho. Bota lá, amor. E aí ele trouxe isso aqui, gente. Por isso deu 50 reais. Só isso aqui da Catupiry deve ter sido 20 reais. Catupiry é... Foi isso aí. Aham. Catupiry é... Catupiry é caro. É caro, mas também é a melhor marca, né? E é 7 reais. Foi 7 reais? Eu também não. Nunca comi, não. Eu não gosto de requeijão, gente. Mas não sei. Acho que só ele vai comer, porque eu não gosto de requeijão. Ah, é chatinho. Ah, ele trouxe refrigerante também. Eu ia tomar café, mas tá muito calor. O que que é isso aqui? Ah, gente, não. Ele tá muito chique hoje. Salame. Eu tava na promoção. Que isso? 7 reais deu. Dá 6 árvores. Olha o quilo do salame, gente. Meu Deus. 64 reais. 65 reais o quilo de salame. Mas hoje o café da tarde vai ser caprichado, hein? Que isso? Eu vou parar aqui pra tomar o cafezinho da tarde. Pra não tomar. Eu ia limpar o armário, mas agora eu vou comer. Deu fome. Arrumar tudo aqui. Vinícius, você vai comer o quê, filha? Uhum. Quer fazer um pãozinho com mortadela? Só mortadela. Ah, gente, ele quer comer só mortadela pura. Não, ele quer comer com pãozinho. Não, ele quer comer com pão mesmo, não gosta. Ah, é. Olha lá. Eu sou de casca. Cortando a casca aqui, tirando o pão todo, gente. Eu não sou de casca. Não, eu falo que o Vinícius também não gosta. Eu tenho que tirar a casca. Só que eu tiro assim pra mão mesmo, ó. Não precisa cortar, não. Só puxar assim, ó. Não, puxar assim não fica certinho. Vai certinho. Mas tem que comer bonito e gostoso. Ah, me poupi. Deixa eu colocar aqui pra ele. Vai, filho. Gente, vai aqui pra sempre. Um ou dois, você quer? Dois. Dois? Só tira de cima, a casca de cima dele, tira de baixo também. Não, só de cima, só. Assim, ó. E esse sanduíche pronto. Aí você come esse sanduichinho, e vamos dar esse aqui pra comer um café. Eu vou tomar um refrigerante também. Tá calo demais. Tá muito quente, gente. Muito quente. E, gente, acabamos tomando um cafezinho aqui. Café não, né? Refrigerante da tarde. Eu comeu cinco panes. Cadê o salame, ó? Salame já era. Achei que ia ficar pra mais tarde fazer um outro lanchinho. Comeu tudo. É, comeu tudo. Cara, eu tô vendo aqui no vídeo, meu braço tá de uma coisa e de outra. É, braço de trabalhador. Tá branco aqui, ó. Mas escuro aqui. Ai, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Estamos com novidade no Instagram, né, amor? E agora, gente, nosso Instagram é um só. Não tem mais caissara e nem carioca separados. Agora estamos juntos. Caissara e carioca. Que lindo. Mas, é, cai cara, né? É, gente, é o caissara sem cedilha. Vai ficar aqui passando. Arroba, caissara sem cedilha e carioca. Tudo junto. Vou deixar aí, vocês vão ver. Aí fica como cai cara, né? Porque o Instagram não tem como colocar cedilha. Tá, então. Mas estamos com o Instagram novo. Então vai ser tudo no Instagram só agora, não? E segue a gente lá, Gariara. É, gente. A gente gosta tudo de stories lá, engraçados. E nosso dia a dia também. Vocês vão ser amarrados. Segue lá. Então, galera, agora que eu descansei um pouquinho, ó, eu vou lá limpar o armário. Porque eu tô aqui enrolando. Deixei logo lá. Vamos começar. E olha como que tá, gente. Que nem eu falei pra vocês. Deixa eu até arrumar aqui um pouquinho. Pra vocês verem melhor. Isso. Que assim consegue ver tudo, né? Vamos só repor, tá, gente? Como vocês já sabem, a gente falou no vídeo anterior. Vamos viajar, né? A gente vai lá pra São Vicente. E eu não quero deixar muita coisa aqui. É... Pra não estragar, né? Porque acaba pegando aqueles bichinhos, né? Se deixar, tipo, feijão, essas coisas assim. Então... Aí por isso que não fizemos aquela... Opa! Aquela compra gigantona. Que nem é tão gigante assim também, né? Que a gente faz. Mas, ó... E outra. Aqui o armário até que tá limpinho, gente. Eu vou só passar um pano. Eu não vou nem esfregar. Só pra dar uma organizada mesmo. Pra tudo jogar daqui, ó. Que eu cheguei e joguei tudo aqui, gente. Deixa eu colocar pra cá. O arroz ainda tinha, ó... Um tequinho de arroz aqui. Aí eu esqueci que tinha esse pouquinho aqui. E abri o outro pacote. Vou até... Vou pegar ali no pregador. Pra colocar... Aqui as duas latas. De leite. Ó, ainda tem um pacotinho, gente. Ainda tem um pacotinho desse aqui do Aurora, ó. Tô vendo? Fechado. Três leites. Molho de tomate. Ainda tem meio pacotinho de café. Ó, até mais eu que tomo, gente. Vem que tomo, cariaca, toma. E aqui o todinho, né? Que nós compramos. E aí ficou esse negocinho aqui, gente. De panetone. Pera que eu queria ver se eu conseguia levar lá pra São Vicente. Pra... Ver se eu fazia um panetone lá. Mas eu não sei se eu vou conseguir levar, não. Vou deixar aqui mesmo. Aqui. Vamos ver que dá pra gente usar depois isso aqui. Vou tirar aqui, então. Só dar uma limpadinha mesmo, gente. Tá vendo, ó. Não sei se dá pra ver, mas tá bem limpinho, ó. Não tem sujeira nenhuma. Só pra ficar organizado, né? Vou passar esse verdinho aqui, gente. Dual. Que eu acho que esse aqui é melhor pra cozinha do que o... Aquele preto. Eu acho que aquele preto, ele é melhor pro banheiro, gente. Nossa, no banheiro fica muito, muito bom. Agora aqui no armário, esse como é... Meio cheiro de limão, não sei. Eu achei que fica mais cheirosinho. Pra cozinha, né? Vai só. Vai passar um paninho mesmo. Esperar secar. E já vou guardar, gente. Porque não tem muito o que fazer esse mês. Prontinho, gente. Já organizei tudo. Ó. Tá até meio vazio, né? Mas... Tá bom. E, ó. Tá tudo limpinho. Cheirozinho. Coloquei aqui, que tá o café. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Aí tá o café, feijão aberto. O arroz. O restinho do arroz que eu vou usar aqui já mais tarde ou amanhã. Porque eu acho que eu já tenho arroz e feijão pronto. Eu também tenho feijão congelado, gente. Tá? E... Deixa eu ver. Aí aqui ficou açúcar. Ali coloquei papel toalha. Ficou a potinha de leite. Os leites ali. Toddy. Tá organizadinho, né, gente? Melhor do que tava antes. Que não dava nem pra ver nada. Vou aproveitar e vou mostrar aqui pra vocês o freezer, né? Como que tá. Já que... Não sei se vai ter organização de carnes, né? Nesse mês. E, ó. Aí ainda tem batata, gente. Tem um pacote fechado de batata. E esse aqui tá com quase menos da metade. Aí aqui tem um pedaço de calabresa e bacon. Aqui o feijão, gente. Congelado. Aqui eu coloquei toda a salsicha. Tem um quilo e meio de salsicha, né? Coloquei toda a salsicha aqui. A bandeja de frango. É o cheiro verde e o coentro, né? Aqui ainda é um pedacinho de carne de porco, ó. Que tem, gente. Não tem muito não, mas ainda tem um pedacinho. Aqui é forminha de gelo. E é isso, gente. O freezer tá assim. Tá limpinho. Então não vou mexer nele. Tá organizadinho do jeito que tá. A pilha de louça tá ali, gente. Não vou guardar agora, não. Vai ficar pra mais tarde. E deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Deixa eu ir aqui fora. Que eu já lavei uma parte da roupa. Falei pra jogar fora, gente. Que eu separei. Aí tem uma outra parte aqui batendo. E já estendi. Vamos subir, vamos subir, né? Ai, eu dei que tirar esse cobertor aqui, gente. Lavei um edredom ontem. E eu desci ali, ó. Mais roupa também que eu já tinha secado. E já estendi a outra roupa, gente. E olha o dia como que tá aqui. O dia que tá lindo. Olha o céu azul. Ai, gente. Não vejo a hora de chegar em São Vicente. Pra ir pra praia. Vou ficar o dia inteiro na praia. E, galera, finalizando o vídeo. Não participei muito, mas participei um pouquinho. É, eu vou trabalhando, né, gente? Sabadão. Ainda chegou cedo, graças a Deus. Graças a Deus. Cheguei mais cedo hoje. Galera, lembrando. Instagram novo. Caissara e Carioca. Tudo junto aqui. Como vai estar passando aqui. Né, Caissara? É, já vai me atrapalhando a edição já de novo. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E antes que eu me esqueça. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.